Quarta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2015. Seu enunciado diz o seguinte, seja ser uma circunferência tangente simultaneamente às retas R, está aqui a equação dela, e S está aqui a equação dela. A área do círculo determinado por C é igual a, aí você tem os itens. Vamos partir para a resolução da questão. Eu gostaria primeiro de lembrar que se você tem duas retas R e S com equações dadas aqui na forma reduzida, você tem o seguinte, esse M aqui representa o coeficiente angular e esse aqui o coeficiente linear. Esse N aqui é o coeficiente linear. Então, quando as duas retas têm coeficiente angular igual, elas são paralelas ou podem até ser coincidentes. Caso o produto do coeficiente angular de uma pelo da outra dê menos 1, então as retas são perpendiculares. Gostaria de lembrar isso. Outra coisa é que se você tem um ponto e a equação ali de uma reta dada da forma geral, a distância desse ponto com coordenadas x, p, y, p até a reta R pode ser obtida através dessa formulazinha. Você tem aqui uma fração, o numerador é o módulo de uma expressão. Que expressão é essa? É a mesma expressão que você tem aqui à esquerda da igualdade, trocando x e y pelo x e y do ponto. E embaixo, no denominador, você tem a raiz quadrada da soma dos quadrados de A e B. Então, quando você faz essas pontinhas aqui, você vai ter a distância do ponto até a reta. Então, vamos passar para a resolução da questão. A questão te dá uma reta R e te dá uma reta S. Quando você coloca as equações na forma reduzida, você repara que o coeficiente angular de uma e da outra são iguais. São ambos menos 3 quartos. Isso significa que as retas R e S são retas paralelas. Em outras palavras, uma circunferência que seja tangente às duas vai ser uma circunferência que vai passar aqui entre as retas. Beleza? Então, o diâmetro dessa circunferência vai ser exatamente a distância entre as duas retas. Se a gente encontrar esse diâmetro, a gente encontra o raio e, consequentemente, a área do círculo determinado pela circunferência. Então, eu utilizei a distância de um dos pontos da reta. Peguei um ponto qualquer. Por exemplo, eu peguei nessa reta R e troquei o x por 0. Se você trocar o x por 0, você encontra que o y é 1. Então, o ponto 0,1 é um dos pontos da reta R. Então, se eu faço a distância desse ponto até a reta S, eu vou ter ali o diâmetro da circunferência. Então, eu peguei a reta S na sua forma geral, a equação na forma geral, e utilizei essa expressão, essa ideia aqui, para poder calcular a distância desse ponto 0,1 até a reta S. E, consequentemente, a distância da reta R, a reta S, consequentemente, o diâmetro da circunferência. Então, eu peguei lá a expressãozinha aqui, que você tem à esquerda da igualdade, troquei o x, o y por 0 e 1, que são as coordenadas de um ponto que eu peguei. Poderia ser qualquer outro ponto. E fiz aqui embaixo a raiz quadrada da soma dos quadrados desses dois caras, 3 e 4. Muito bem, 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, então, você fica apenas com 4 menos 19, o módulo disso. No denominador, você tem a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16, 20 é 5. Então, a raiz quadrada de 25, que é 5. No numerador, você tem 4 menos 19, dá menos 15, mas a gente está em módulo, então, passa a ser só 15. 15 dividido por 5 é 3. Isso significa que a distância aqui entre as retas é de 3, ou seja, o diâmetro é de 3. Se o diâmetro é de 3, o raio da circunferência é de 3 meios. Consequentemente, a área do círculo determinada pela circunferência, a gente já conhece, é πr², ou seja, vai ser π vezes 3 meios ao quadrado, que dá 9 quartos. Então, a área procurada é 9 quartos de π. E, consequentemente, o item correto é o item E, 9 quartos de π, ou 9π sobre 4. Meus amigos, caso vocês tenham dúvida, como vocês já sabem, pode utilizar a seção dos comentários para conversar comigo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda a gente a ter mais vontade de fazer mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!